Música Bem pessoal, estamos de volta agora aqui com o segundo bloco, hoje do quadro Encontro com essa equipe, estamos falando da UTI, extinta equipe que fez bastante história lá no CTC, a hoje com o Raul Roberto da Rocha, o Vô. Vô, a gente falou da parte da brincadeira, da história de entrar com caixão dentro de campo, repleto de cerveja, mas e valendo, no futebol, como é que foi a história lá da UTI? Teve título, como é que foi isso? Bom, esse segundo ano que nós participamos lá na segunda divisão, com essa entrada do caixão, talvez deu mais ânimo para a turma, nós nos classificamos para a primeira divisão. E é um outro fato curioso que eles pediram para colocar, e eu faço questão também de ressaltar isso aí, é que nós ficamos, aquele ano que nós nos classificamos para a primeira divisão em segundo lugar, mas nós nos classificamos invictos. E aí então surgiu essa ideia, já que o nome era UTI, nós dizemos, não, foi o único time invicto. E realmente foi. Nós tiramos o segundo lugar na classificação da segunda divisão, para a primeira, e na festa da entrega dos troféus e medalha e coisa, no jantar bom de bola no Tiricassa, o meu filho Marcelo, que era goleiro do UTI, foi eleito goleiro menos vazado, e a foto inclusive pode mostrar, e recebeu também o troféu da classificação para a primeira divisão. Bom, criatividade, pelo jeito, né, Gasparu, até o que nunca faltou lá para aquela turma, né? Verdade. Até queria mandar uma saudação especial lá para o André Luiz Schmidt, que a gente tem bastante contato aí, e fazer a parte deste elenco. Tem bastante jogador famoso por aí, né, ainda, né, seu Nevo? Tem, tem bastante, tem bastante. É famoso, né? Não, vai dar uma ajuda aí. Vamos dar uma ajuda para o pessoal lá, né? Mas tem bastante gente conhecida. Tem o André Killing, o DECO, que trabalha na Prefeitura, se não me engano, é da Secretaria do Planejamento. O nosso próximo presidente da ConstruMobil. É, eu já vi, já vi essa notícia aí, informativo, entendeu isso aí. Tem o Nini Heineck, né, o filho do Nestor Heineck, que foi o nosso técnico no segundo ano, e nos deu a classificação para a primeira. E tem também o Marcelo Cris, que trabalha na Geoambiental. E tem, né, os diversos, né, outros que jogavam no nosso time, que são conhecidos aqui da cidade. O próprio André Schmidt, dentista. Eu pensei que ele só entendia de dente. O Aldo Parísio. E eu que pensei que ele só entendia de dente. Já antecipou? É. O Aldo Schmidt, né, e tal. Então, tem essa turma conhecida que fazia parte naquela época do UTI. Pois é, Gaspar, outra, essa ideia aí da... Só não pode dar... Por exemplo, servir de exemplo para outros times, é essa ideia de que se entrar com cerveja, o time melhora, né. Porque foi a partir do momento que eles começaram a entrar com um caixão, com cerveja, lá que o time se tornou, conseguiu classificação, já pensou, time profissional aí, querendo pegar esse dezembro. É, tem algumas equipes que primam, né, pela parte física, fazendo treinamentos específicos e outras, né, tem um... Acho bom não difundir muito essa ideia. O nosso treinamento é no final do jogo. Final do jogo. Gasparotto, também tivemos rodada lá no 7 de setembro pelo Mini Futebol, não é mesmo? Exatamente, Rodrigo. Lá no 7 de setembro, né, foram jogos envolvendo a segunda e primeira divisão. No gramado sintético, as partidas do interno de Mini Futebol, realizadas no sábado, confirmaram o bom momento das equipes que estão na ponta da tabela, tanto pela elite quanto pela segundona. E os artilheiros estavam com a pontaria fiada. Nos 6 duelos, as redes balançaram 30 vezes, numa média de 5 gols por partida. Na categoria principal, restam duas rodadas para se conhecer os oito classificados e os confrontos da fase do mata-mata. O América travou um duelo de muito equilíbrio com o Real Madruga, abrindo a tarde de emoções em campo. O time americano saiu na frente com um gol de oportunismo de Jefferson de Souza Klauck, o Jefinho. O oponente buscou um empate com Eduardo Soto, numa bela trama no ataque. No tempo final, o América voltou a ficar em vantagem, depois de Jefinho deixar pifado o jogador Atila Pereira, que não perdoou e tocou para as redes do goleiro Matheus Marques. O jogo ficou aberto, com o Real Madruga pressionando em diversas oportunidades, até que Alexandre Dreifich igualou novamente. Faltando pouco mais de um minuto para o cronômetro zerar, o zagueiro Silvio Peralta pegou o reborte, acertando um petardo e assim confirmando a vitória do time comandado por Rocha. O Tabajara voltou a atuar como campeão. Não tomou conhecimento do Viracopos e goleou seu oponente. Com 30 segundos, Fabrício Schoenholz inaugurou o placar, vencendo o goleiro Ivan Hagman. Na sequência, Jadel Fischer deixou sua marca em duas oportunidades. No segundo tempo, Moisés Cecílio de Jesus ampliou e Luciel Ricardo de Souza, com dois gols, deu números finais ao marcador. O Galera, que dividia a condição de líder com o Tabajara, tropeçou na rodada anterior, mas no duelo desse sábado com o Futebol Havaí, se recuperou e voltou a dar alegria à sua torcida. Joel Zanella abriu o caminho da vitória, Juarez de Andrade, Cisso e Cris Quadri completaram o score. Na segundona, o Alcatraz foi a campo diante do inacreditável futebol clube, com força total e garantiu mais uma comemoração para seu torcedor. Chicão foi o nome do jogo com três gols. O líder, renegado do futebol show, não deu chances aos concorrentes ao topo da tabela. Venceu o Galácticos, com Felipe Eberlat anotando dois gols e o William Bagestan definindo o placar. Perfeito. Só para lembrar, né, Gasparoto, que lá no 7 de setembro e no Tiro e Caça inicia hoje a Copa Integração, não é mesmo? É, na realidade, né, hoje a categoria Master entra em campo e os jogos vão acontecer lá no Clube Esportivo 7 de setembro. São três jogos, a folga vai ser do Rock Tratores. E está sendo aguardado, assim, um público bem interessante para esses jogos, já que envolve os dois clubes, os maiores clubes sociais aqui da nossa cidade. Sem dúvida, eu acho que a expectativa é muito grande e o público deve abraçar essa ideia. Quem sabe a gente esteja nascendo aí, quem sabe um regional de mini-futebol da Força Livre, a gente torce para isso, porque a gente sempre foi apoiador dessa ideia aqui no Encontro com o Esporte. Boa, você trouxe aí um uniforme, a primeira camiseta, como é que é isso? Mostra aí pra gente. É, eu vou mostrar aqui, a primeira camiseta do UTI é esta aqui, não sei se estão mostrando que está certo aqui. Eram dois bonequinhos carregando um barrilzinho, né? Então não era um caixão ainda, era um barril porque... É, já se modernizou um pouquinho, então... A Dani Zé, que um barril cabia muito pouco. Cabia pouco, é. Assim, é, deu pra colocar bastante gelo dentro e tudo. E vocês costumavam se reunir, fora os jogos, fora os sábados, vocês se costumavam se reunir, por exemplo, no meio da semana, pra fazer aquele churrasquinho? É, às vezes, aniversário de um ou de outro, né? Sim. A gente fazia também isso aí e fez. E principalmente porque, né, nós fomos classificados pra primeira divisão, aí mais ainda, né? Dá mais vontade de fazer festa e consumir mais cerveja. Bem, também temos notícias do Lajadense, não é mesmo, Gasparotto? Temos modificação no horário do jogo da equipe, né? É, o Lajadense, né? A partida estava programada para as 20 horas, diante lá do Esportivo, na Serra Gaúcha, lá. E o jogo foi transferido para as 15 horas. O que oportuniza, né, também para a equipe do Lajadense, né, jogar durante o dia. Eu acho, assim, que todos os treinamentos têm sido realizados durante o dia. O jogo, sendo o dia, é melhor. A Jogurizada já está acostumada e o Lajadense vai lá para a Serra, líder em sua chave. E com a oportunidade de consolidar ainda mais essa liderança, se vencer o Lanterna Esportivo. Perfeito. Só para a gente destacar rapidinho aqui, hoje a Copa, em um informativo de futsal, lá em Santa Clara do Sul, tem rodada, quatro partidas, lá no Ginásio do Centro. E também o Cafuzal, Gasparotto, vai ter rodadas hoje, amanhã e quinta-feira, lá no Centro Esportivo Mário Lampard. Então, nossas disputas do futsal aí também estão bastante agitadas. E a LAF também mudou de horário a partida aí, né, Gasparotto? Não, horário não, Rodrigo. Mudou o dia? Não, nem o dia. Na realidade, mudou o local da partida. Ah, perfeito. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, requisitou o ginásio para um evento dessa secretaria, o que fez com que a direção da LAF transferisse a partida lá do Ginásio do Claudião para o Complexo Esportivo da Univates. Sendo na quarta-feira, 20 horas, e muito importante esse jogo, porque nós temos assim o dever, se quisermos ter ainda as chances de passar para a próxima fase, de vencer o Bento Futsal. O Bento Futsal, que é também uma das equipes que vai concorrer conosco para uma das oito vagas. Além do Bento, é que tem dez pontos mais nove jogos, tem o Sobradinho com nove pontos em dez jogos, o Antônio Prado com oito pontos em nove jogos, a UJR, oito pontos com oito jogos, e a LAF, que é a Lanterna, seis pontos em oito jogos. É imprescindível vencer. Perfeito. Vô, tem mais alguma história? Quer contar mais alguma coisinha para o nosso telespectador aí da UTI? É, dá para fazer uma sequência então, né? Como nós nos classificamos para a primeira divisão, né? Aí então, né, o primeiro jogo do ano seguinte, aí, né, mais vontade ainda. O ritual era o mesmo, né? Cerveja dentro do caixão, com gelo e tal, e ia para o Tiricaça em Carreata de novo. Deixava o caixão do lado, e aconteceu um caso muito interessante também, que quando nós passamos para a primeira divisão, no primeiro jogo que nós jogamos, tinha um torneio de tênis ali do lado, bem perto, você sabe, né, que são as quadras de tênis. Então, não teve dúvida, né, chegamos ali e tal, fomos fardar e tal. Daqui a pouco, a primeira partida da primeira divisão, entrar em campo, com foguete e carregando o caixão para dentro do campo. Enfim, o torneio de tênis foi interrompido, o pessoal lá viu o que estava acontecendo, porque é uma coisa que, né, de boa, mas... Aí depois ficaram sabendo, tipo, uma boa e tal, tal, tal. Mas, de qualquer maneira, depois dos jogos, era, sentava ali embaixo da árvore, ali, perto da taquareira, e consumia aquele caixão todo, né, foi a história do caixão. Mas, além disso, e ver como é que era, a turma era tão unida e tão boa, que terminava os jogos de sábado e tarde, não terminava a festa por ali. Nós íamos lá para a minha casa, no caso, no bairro Moins, onde era o nosso QG, mas, primeiro, passava no bolso e pegava mais uma caixa de cerveja e ia tomá-la em casa. Inclusive, as fotos estão aí para mostrar como é que era. Então, eu estou ressaltando essa aí, essa amizade que a gente tinha com a equipe em si, os componentes da equipe. E com as geladinhas, né? É, e até hoje, né, até hoje, essa amizade continua, né, e está, inclusive, tentando-se, numa conversa informal, vamos dizer assim, levantar de novo a UTI, né, e fazer essas brincadeiras. Mas, um outro caso curioso também aconteceu, me permite contar, que, com o tempo dos jogos, no carregar o caixão, escorria, né, a água, né? E ia hidratando o gramado. E o pessoal dizia assim, pô, mas o que está acontecendo aí, não? Não, aquilo ali é o cadáver que está fazendo xixi. Não, mas, na verdade, era o gelo que estava derretendo. Mas, o interesse é que a cerveja ficasse no ponto e a festa continuava. E a história está aí registrada. Bem, pessoal, a gente teria muito mais histórias para contar sobre essa UTI. A gente fica no desejo de que a equipe retorne mesmo, quem sabe essa ideia seja levantada e seja colocada em prática. Mas, muito obrigado, Vô, pela sua presença, por essas histórias engraçadas aí. A gente deseja o seu retorno e da sua equipe aí. Eu agradeço também essa oportunidade de falar e contar essas histórias. E, ao mesmo tempo, parabenizar vocês pelo programa de vocês. Inclusive, dar oportunidade a outros times, inclusive de outras modalidades, mostrar coisas interessantes e tal. E tem muita coisa realmente para contar. Então, eu agradeço bastante. Parabéns pelo programa de vocês. Como sempre ocorre aqui na terça-feira, com o quadro Enquanto com a sua equipe. Mas, amanhã é quarta e a gente está de volta. Até mais.